o o o o o o o o meu Tarzão da Deep Web Só pra você que não fala Seu Tarzão Deep Web Tarzãozão Ó o Tarzão musculoso Ó o tanquinho dele Com a chinelinha havaiana Porque não tem chinelo descalço Não tem chinelinha Não tem chinelinha Descalço Não tem como ficar descalço Então eu fiquei assim mesmo Nossa ia ser um tiraço Ó o cara tá fugindo Peraí deixa eu subir a capa Aí galera Eu não postei vídeo Cadê o capa Eu não postei vídeo galera Porque teve uns probleminhas Então não deu pra me postar vídeo Mas agora eu vou repor os vídeos que eu pus Que eu Que eu não pus É que eu não pus Que eu não postei Vou repor É isso aí galera Nossa eu puxei de uma maneira tão errada Eu podia ter pulado Pelaquele pneu ali E vindo aqui Mas aí Muda essa arma pra rápido É Se você gostou aí Do Jack Do Tarzan Comenta aí Hashtag Tarzan Comenta a hashtag Tarzan aí Que eu vou tá dando um amei Gostei um amei aí no seu comentário E Deixa seu like né Olha o tempo que eu demorei pra falar Deixa seu like E Compartilha Compartilha também E se inscreve no canal Então Pra fortalecer Ah não tem assunto pra falar Mas eu tenho um esconderijo pra mostrar Ó Eu fui pra tentar fazer um vídeo Mas Eu não vou postar ele Eu nem sei se eu apaguei ele Mas eu fui pra tentar entrar No esconderijo que eu vou mostrar agora E eu fiquei preso Fiquei com 3 de vidro Só que aí depois eu morri pro cara velho O cara tava mais bugado que Sei lá O cara tá mais bugado que Playstation 2 O cara tá mais bugado que Você tem que meter o tapa pra funcionar E aí Aí Agora virou homem Pra mostrar a cara Bom Botou a cara aí Pra Você quer Zé Camper Vai aí ó Zé Camper Zé Camperzinho Só olha esse esconderijo É um bug bem feito Eu aconselho Eu aconselho que não usa Sei lá Quiser usar Não quiser usar Pelo bem no meu seu Eu que não vou usar Todo mundo já conhece É o bug da ponte Talvez você não conhece E vai conhecer agora Mas olha esse bug da ponte Ai que medo de cair aqui Olha o bugzão da ponte É bug mesmo Quer ver? Comendo tem como mostrar É tipo Paredes daqui ó Quer ver ó Ó Paredes É chumbo É... É chumbo É... Agora pra sair Tem que ficar pulando igual um louco É chumbo É... Cimenta É... Carga massa É... E eu não sou engenheiro civil Mas eu... Você... Mas não sei... Sei lá do que... É... Legal ó Você quer segurar seus pontos Você quer pegar seu pratinho Você quer pegar seu diamante Você quer pegar seu mestre Você quer pegar seu ouro Você quer pegar seu bronze Você já nasce né Principalmente você Que tá assistindo esse canal Maravilhoso Bonito Legal E lá vai mais um E lá foi E lá foi Que... Não caiu o cara bom Por quê? Como que eu sei? Porque o máximo de emblema que teve foi 28 Se tivesse cara bom tava com 100 O mínimo O mínimo É... Vou de mira mesmo Vou sem mira mesmo Mas não pega Sem mira não pega Vai... Vai... Vamos... Tic 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 mesmo Cadê que eu tô vendo esse cara? Aquele ali é o cara? Eu pensei que era uma antena velho Pensei que era uma antena mostrando só um pedacinho E na aurinho E na aurinho Vou fazer fuga aqui agora Ah eu tenho que fazer missão Eu tenho que matar cara com o carro Colete 4 É capacete 4 ó Ó galera Capacete 4 É o tanto de bola também Aqui ó Capacete 4 Ah mas não dá pra mostrar Mas ó É tipo uma roupa mano É tipo um... sei lá Calma aí eu tenho que pegar esse cara ou o Garena Tem um cara do meu lado Ele não vai me dar tiro Ele é legal Ó Colete 4 Deixa eu pegar a safe aqui e eu mostro Aqui Não merda Tá não tô nem aí pra boot não Tem que atropelar de carro Ó É tipo uma roupa que tem no free fly mano Top né? Da hora Ah meu capacete Olha Já esqueci aqui Nossa o Zé Carrinho Eu que tô fazendo missão hein Vem vem Vou pausar o vídeo e daqui a pouco eu volto hein Olha só Olha só Eu tava muito errado Eu acho que tem um cara bom aqui véi Eu peguei a WM pra zoar véi Eu não mano O bug da Render Nada Eu não Quando eu penso Ah não é possível Pegou de costa Pegou de costa Pegou de costa Se inscreve É isso aí É isso aí É isso aí